Quantas vezes eu ouvi você falar Que o nosso amor não queria acabar Em meus braços jurava que me amava Eu cego de amor, acreditava Não percebi que era ilusão Só fantasias do coração Você esqueceu o que prometeu Me desapareceu, me desapareceu Você foi embora e me deixou jogado na rua Minha vida agora é de barimba e a culpa é sua Você foi embora e me deixou jogado na rua Minha vida agora é de barimba e a culpa é sua 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 Quantas vezes eu ouvi você falar Que o nosso amor não queria acabar Em meus braços jurava que me amava Eu cego de amor, acreditava Não percebi que era ilusão Oh, fantasias do coração Você esqueceu o que prometeu E desapareceu, me desapareceu E desapareceu, me desapareceu E a culpa é sua E a culpa é sua E a culpa é sua A culpa é sua